6 horas da manhã, negada! E eu desembarquei junto com a batedoura do Gordinho aqui na alvorada do Feijão Fest e Fátima! Pra mostrar essa festa que é massa demais! Vem comigo, chegue! Sistema Pipe Se você é VIP, seu lugar é aqui! Vem com os outros! Jamais! É mulher, é mulher! É o canalha! O canalha é bom demais! Massa! Tem que respeitar o homem! Mete o cachorro! Cai! Mete seu cachorro! 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 Cadê as negras que gostam de vaqueiros? Vai ser não! O vaqueiro vai meter o cachorro? O vaqueiro chegou! É um vaqueiro que eu tô falando verdade! E vai ter vaquejada aí hoje, vaqueiro? Não, não, não! Já achei morena! Já achei loira! Agora achei a ruiva! A Barbie! O que é que a ruiva faz na alvorada? Namora muito! Adoro! Já namorou? Não, ainda não! Já beijou hoje? Ainda não! Esse negócio não engancha não? Enganchar não! Não enganchar não! E você, minha irmã? Tem o que eu? Ixi! Eu vou nos beijos em um beijador No chiquitip e tac do meu coração No coroa! Esse povo é tudo o que é seu! É um vaqueiro, amiga! Aí a senhora tá vigiando! Tô vigiando! Tô vigiando! Ei, tu faz o que na vida, tu? Eu sou jogador! Olha que legal! Você é jogador também? Hã? Você é jogador também? Sou! Quem tá jogando aí hoje? Jogo, jogado! Você namora? Namora! Namora! Quem namora mais? Você ou esse menino? Esse mais novo! Quem namora? Deus é mais! Como é? Você já chupou de p****? Oi? Já chupou de p****? É esse não! É uma bala! É mesmo, é? É ligado! Uma bala já! Faz o que da vida, tu? Você ainda pergunta? Olha a bala do cara! Você acha que o cara é o que? Hã? Cuidado! É isso mesmo! Acertei! Aê! Aê! Acertei! Você faz programa! É! Aê! Acertei! Vou fazer um olifantes também! Tchama! Tchama! Deixa eu ver aí, o povo vai comprar não? Olha a barriga dele lá aí! Muita feiura! É verdade! Todo de verde, sujeque e verde! Se eu tô assim gostoso, verde, imagina de quando eu amadurecer! E Maria Laay! Você é de verde assim, sujeque e verde! Lá é ele! Por que vocês vêm no fundão? Porque no fundo é mais gostoso. Ai, delícia. No fundo é mais gostoso? É melhor. Adoro. Por que vocês vêm no fundão? É porque é gostoso. Seu namorado? Ele é gay. Mas não pode ser seu namorado não, porque é gay? Não. Ele gosta de homem. O quê? Não acredito. E aí, trabalho do cão cule pesado da porra? É porque não sabe muito, né? Tem que ser. Aí fica a festa toda carregando. É, mas também tem que levar o que beber, né? É, aqui a galera compra as cachaça no abatedouro do gordinho, olha. E já leva, mal peso do cão. Tudo bem, coroa? Tá bom mesmo? Tudo bom. O mestre até ele tava cantando pras coroas, não sei o que as coroas. Quem eram essas coroas, mulher? Eu não sei. Eu também não sei, não. Vocês sabem quem eram as coroas que ele tava cantando? Era a minha aqui. Também é coroa. Coroa, mulher? Ô, irmã, vai ser coroa. Tem que ter quantos anos? Ah, eu não sei uns. Quarenta? É. Você tem vinte e cinco. E aí mesmo, né? Vinte e cinco não é coroa. Eu tenho quarenta e cinco. Quarenta e cinco. É pra ser coroa, né? Verdade. Você tem vinte e cinco, não é coroa. É mesmo, é? Comprou o óculos pra eu, coisa... Você não é rico, porra? Você é pobre? Agora... não, não. Agora... Você é o quê? Você é rico? Não. É pobre? Não, também. Que cabruco você é? Eu sou. Amostrado, aí. Acertou. Boy, boy, ó. Com liso amostrado, é boy, é? Cátio, mil e tanto, aí. E eu com isso? É? Porque mil e tanto, um relógio feio desse... O meu, vinte e cinco, aí. Mais bonito. Ei, dá choupinha aí. É isso mesmo. E de quem é essa casa aqui? Que é minha. É mesmo. Dele? É mesmo, é? Nossa, aí tu mora aqui nessa casona toda. Graças a Deus, né? É. Eita! O Gordinho liberou a galera pra vir curtir. Liberou. Quanto é que tá a promoção do frango lá? Oito reais. Não tem melhor preço. A minha dura é sete e noventa e nove. E é franguinho igual eu, assim? Lá é ele. Eu e Maria, chama franguinho boa igual eu, só na batedora do Gordinho. Muita mulher. Muita mulher. Tem muita mulher. Mais alguma pra você? Com certeza, com certeza. Fez o quê? Ele chupa até o caroço. Deixa eu ver, menino. É o quê? Perninha depiladinha. A fruta que a mulher gosta, ele chupa até o caroço aí. Eu não tô entendendo. O que é que a mulher gosta? Manga? Você é vaqueiro, é? É, sou vaqueiro. A gente pega de boi no mato, tá todo desbagaçado. Fui. Fui pegar uma vaca no mato e me enganchei. Minha vaca, tchou. Em vez de você botar na vaca, a vaca botou em você. Poxa! Boi, sou boi. Você já tirou leite de boi? Já tirou leite de boi? É sério isso? Que grupinho é esse aqui, hein? Avocalíptico. Ai meu Deus, adoro o grupinho avocalíptico. Faz o quê da vida, minha filha? Nada. Aham. Só vem pra festa. Avocachaça é. Trabalha. Que nada. Estuda. Estuda de verdade? Não. Ave Maria, quem fundou o abatedouro do gordinho? Gordinho. Acertou. Se corno ou não sei, eis a minha decisão. E você é careca, né? Eu não sabia. É por isso que você anda com as pontinhas assim, né? É pra escover. É pra escover a careca, né? Você é água, menino? O que é isso, menino? Garrafa bonita da porra. É assim. Fica de novo. É gin. É gin, ó. Hummm. Hummm. Ai beba assim. Eita. É rosa. É aqui é o quê? Ai é gin. Aham. Alvorada é isso. É mistura de gente de todo jeito. Toda cor, toda idade. E eu e o abatedouro do gordinho aqui no meio. Bora mais. Olha a dança dele. Quero... Ele bebe o quê? Quero transar. Oh, coitado. Quero transar. Ai, 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 ai. Quero transar. Quero transar. Quero transar. Quero transar. Pera aí, caralho. Hehehehe. Seis horas da manhã tamo aqui. Juntemifu na área. E se fosse pra trabalhar? Ele tá doido, ué. Ele é doido, é. Ó, o menino faz nada da vida. E tem dinheiro pra gastar na festa, né menino? É sim, é sim. Quem é que banca? Menino. Pode esplanar não. Pode esplanar não. Eu queria a dica. Eu tô precisando porra. Eu também. Tu trabalha, não trabalha. Tu não tem cara que traga. Coroa, coroa. Coroa é quem? A mãe, né? A venha da lancha. Mentira! É o quê? Tava no quê aí, menino? Você? Pai da Magna. Menina engraçada. Tem quantos anos, menino? Eu tenho 17. Boita, tem que esperar completar 18, né? É. Não, não, já tem, ó. Já tá ali queimando, é? Manda um beijo pra minha namorada lá. Mande. Nívia, Nívia. Nívia, um beijo pra você. Ela tá onde? É em Poço Verde. É por isso que você tava atrás das outras aqui, né? Não, tá atrás das outras, Nívia. Não, não, não. Tava, Nívia. Eu vi, Nívia. Olha, não tava. Tava, tava, Nívia. Tava pra onde? Por aí. Por aí onde, menina? Fazer o quê da vida? Foda, dançar, quebrar e amargar. Vem mais as amigas. Claro. Boy. Tem ou não? Emboia. Me largou. Me largou por quê? Quem sabe lá? Os homens tão deixando as mulheres. Mulher bonita desce. Não é mulher. Se desce. Me largou. Me largou. Fica com outra. Sozinho. Sozinho. A festa vem. Tá pegando todas agora. Quem sabe lá e que pegue, eu também pego. Tudo certo. Tudo certo. É isso. É que babado, né, minha? É, verdade. Você tem que ser quieta, você é quieta. Não, me sobrou. Ixi. Eu tô tentando lhe ajudar, diabo. Você é danada. Por que você é uma pessoa danada? Porque eu curto, eu brinco, eu danço, eu não ligo pra nada. Você não é danada, você é feliz. Ah, é verdade, então, né? Trabalha. Graças a Deus, trabalha. Paga as suas próprias contas. Não sei se eu não dependo de macho, não. Compra frango na batedora do gordinho? Sim. Então tá bom demais. Vocês vêm de onde, Barbies? Quando tu perde. Vem com quem, Barbies? Sozinhas. E, Edia, vocês namoram? Não. Quem não namora? Ninguém quer nós? Amora uma com a outra. Não, 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 não. Ninguém quer não, é mulher? Não, amigo. É você que tá sendo muito seletiva. Acho que não. Será? Tudo bem, meninas? Tudo bem. Essa é caminhoneira? Não é não? É. Não é, né? Tu não é? Chupa shark, não chupa? Não chupa shark, não. Não chupa não, minha vaga. Chupa? Ele chupa, chupa, não chupa. Chupa! Ele chupa. Não, é shark. Não, não gosto. Isso porque nada ainda que eu tô da igreja. Você tem cara de ser da igreja mesmo, é a carinha de Hiloy, minha filha? Faz o que da vida, coisinha? Eu estudi, eu trabalho, graças a Deus. Você tem quantos anos? Eu tenho 17. Mas seu nome? Leandro. 17? Em sério, pode. Não pode nem queimar ainda, né? Esse deve ser fã de Naruto. Fã de Naruto. E você é fã de quem, coisinha? De Naruto. O maluquinho de Hiloy, playboyzinho. Trabalha? Trabalho. Será? Mas quando você vem pra festa, é você que se banca sozinho ou alguém lhe ajuda? Eu, né? Porque você não abre um olho em fãs. É Bill da Freda, Bill da Freda o nome dele. Por que você não abre um olho em fãs? Não dá renda. E aí, né? É legal. Se ele abrir o olho em fãs, você assina? Assina embaixo. Eita, caralho. Eu já achei morena. Já achei loira. Tava voltando a Ruiva. E aí, Ruiva? Tô contigo. Como é o nome do grupo de vocês? Quarteto Apocalíbrico. É o quê? Quarteto Apocalíbrico. Tava voltando a Ruiva. Tava voltando a Ruiva. Parabéns pra você Nessa data Querida O aniversário dele, minha gente Foi aqui no Feijão Fest Que festa aí, meu filho Rapaz, que festa incrível agora Siga, eu tô fraquinho Rapaz, a galera fez O aniversário meu, a galera fez a festa Eu fiquei fraco com a galera E você conseguiu chegar ainda com essa energia Então quer dizer que hoje foi a galera Que deixou o canalha fraquinho Rapaz, o Feijão Fest deixou o canalha fraquinho Que festa linda, maravilhosa A gente começou a arrastar 6 horas da manhã E a galera chegou junto Foi perfeito, acho que foi mais um dia histórico Aí do canalha aqui nessa cidade fazendo essa festa Foi em média 3 horas de arrastão Minha gente, haja garganta Haja energia, acordou cedo Ou veio virado de outra? Não, a gente teve que acordar cedo Por mais que veio virado, teve que vir Descansar um pouquinho só Mas na hora que a galera chegou junto Esquece, fez o Feijão Fest pelo segundo ano consecutivo Estou muito feliz, muito feliz mesmo E espero votar mais vezes A galera botou uma expectativa incrível Pelo show da gente do ano passado Tenho certeza que eles gostaram esse ano também Estou muito feliz de estar aqui Até o show Vai, vai, vai As baixinhas As baixinhas são mais gostosas Com certeza Por quê? Porque faz mais gostoso Ai, mas vou que chudar As baixinhas é mais gostosa As baixinhas É verdade Tá namorando não, né? É, eu sou solteira É tudo solteira Mas eu espero o ano da minha vida até hoje Até hoje Até hoje Se não chega hoje Aí não vai chegar um dia Aham E eu espalhando meu, mas volta Volta, volta Volta, ei Barbado Ei, eu sou DJ E eu sou Jininho Não, não, não Seu pai é padeiro? Não, porque Porque você é um sonho Era isso? Que bosta Você é salariado, você é salariado Não, isso aqui não dá dinheiro, essa puta Você é autônomo, né? Hã? Você é autônomo, né? Eu sou... Eu sou dono não, meu amor Isso aqui não é meu Sistema VIP não é meu Não me responsabilizo por nada Apostado no sistema VIP Eles me pagam mal Não, conversa É conversa, né? É conversa, meu filho Não vou tocar Seu paparro te causar Seu filho e comporra Que é brilho Pegue o cabelo Seu reto pensar Se você dá seu barro Desafio Eu vou cantar um samba Pra você dançar Porque sube e provoca A brilho Volta aqui o trabalho Seu vai conversar Foi ligeiro Mas foi bom demais Minha gente Porque eles Menino Que pegada boa foi essa Nessa nossa alvorada hoje Massa demais, hein? Pagodão, achezão Top Primeira vez no trio elétrico Nós Primeira vez Muito ousadia, hein? E se fosse pra arrastar Nós arrastávamos Na hora, com certeza Respeite porque eu tô falando É com o Eddie Carlos, minha gente Mas não é Eddie Carlos, não É Eddie e Carlos Eddie Carlos Karaoke Pra vocês que não seguem a gente Andando no Instagram Sigam a gente Eddie Carlos Dá essa moral pra nós A gente toca em tudo Trio elétrico Em palco Feijão Fest Alvorada Qualquer festa que vocês chamarem a gente A gente faz um repertório próprio pra você Canta pra caramba Grandes sucessos das músicas Que a gente conhece E ainda dá presente A galera Eu vim jogando presentinho ali Muito patrocínio Graças a Deus Muito patrocinador que a gente consegue É sucesso É só crescendo Eu gostei da camisa Um dos patrocínios é aqui É clássico Valeu, meu parceiro Juan Você é caro Juan tanto veste a gente Como veste os nossos fãs Como a gente jogou presente Pra galera aí Que o Juan deu aí Da clássicos Cicero Dantas Valeu, Juan É, papai E qual o recado pra galera? O recado é Prazer imenso Ter participado aqui Da Alvorada Do Feijão Fest Muito, muita ousadia Agora muito axé Muito, muito, muito Muito pagode Tinha ainda muito piseiro Tinha muita coisa pra tocar Porém, como o tempo era curto Infelizmente Tivemos que fechar Mas foi top demais Agradeço o prefeito Pinho de Alfredo Tamo junto Já encontrei ele lá no meio da galera A rezinha foi grande, hein, meu prefeito? Boa, boa, muito boa Agora ele tá aqui em cima Conferindo essa festa bonita Nosso prefeito Pinho Cara, que festa massa O tempo cooperou O povo compareceu É só gratidão, hein? Gratidão só Rezar pra que dê tudo certo Até o final Tudo em paz Com alegria Não tenho dúvida que era sucesso Porque o Feijão Fest É uma das maiores marcas aqui De festa da região E a gente tá fazendo Desse ano O maior Feijão Fest De todos E é uma alegria Ter vocês aqui com a gente Desavou E o propósito é esse Manter a marca do Feijão Fest Cada vez mais firme Com uma festa bonita Uma festa de tradição Sem dúvida Além do evento Que é um evento cultural É um evento que movimenta muito A economia do nosso município A gente tem que potencializar isso É muita gente que vive, inclusive Dessa festa Então é alegria É dinheiro do bolso do povo E muita cultura É bom voca É bom voca É bom voca Tá guardado Tá guardado E que história é essa de boneco Cadê o boneco É O boneco Pra ele Deixa eu botar o boneco Deixa eu botar o boneco Vai botar o boneco hoje Fala a verdade Fala a verdade Hoje Eu tô pra botar o boneco Em qualquer um Criador Vou botar O boneco Em qualquer um deles Eu vou atrás de um coroa Pra me dar um celta Pega, pega Será que eu acho? Pega pra você o coroa Cara Eu quero um coroa Que me dê um celta Quer quantos? Coroa Um só Quer quantos? Um coroa e um celta Eu quero Você quer quantos? Um só Ah, eu arrumo dez Porra Você quer Oi Você é solteiro, né? Tô solteiro E vai continuar, né? Acertou Mas é assim mesmo Seja feliz E o Deus abençoe Esse aqui é da clássico, né? Eu conheço Esse aqui é clássico, Zói Qualidade máxima E aqui você conhece também? Conheço, conheço Abatedouro do gordinho Conheço E aí, já chupou na língua de alguém aí hoje? Paz Chupou não? Deixa pra lá, né? Já beijou ele hoje? Abatedouro do gordinho Pó É bonitinho o seu boicinho, né? É gostoso Bonitinho ele Ele tá aí, ele bota aí Vem aqui Deixa eu botar meu boneco Vai dentro, machão Você divide? Assim Divido não, amor, é só meu Você já botou gaia nela? É? Ixi Já botou gaia nela? Nunca na vida É verdade, é verdade Ei, qualquer coisa, viu? Deixa eu ver a unha A unha Calça, que número? É? Calça, que número? 40 40 Que delícia Eu não tô entendendo Peixinha Você veio de onde, mulher? Do Vias Barreto Do Vias Barreto E esse look bafo? Que age bafo? Cabelinho bafo Look alvorada Com certeza Tem que tá pronta, né? Tem um look certo Pra alvorada? Claro Tem que saber escolher Você acha que eu tô aprovado? Pode ser não Depende Entrei no ônibus aqui O cantor saiu Foi, o cantor Saiu O cantor saiu O cantor não tá Cadê o cantor? Cadê Gil? Cadê meu amigo Gil? Aonde? Não, Gil não tá ali Achei Achei o cantor Cantor, filho da pé É porque tá em casa, é? Aí saiu Aí dentro Dentro de onde? Vamos botar dentro nós dois, bora? Vamos botar Aí tu rebutar dentro aqui, foi Vamos botar seguro Menino Alvorada Daqui a pouco o bicho vai pegar Tem gente de volta aí, viu? Tem Tu acredita? De bota E eu? De tênisinho Pô, vaqueiro O vaqueiro veio de sapatênis Porque veio pra alvorada Aí o povo disse Não, o vaqueiro vai tocar Eu vou de bota É, mas eu vou respeitar Todo mundo que tá de bota Talvez ainda coloque Eu vou ver direitinho Mas mesmo sem bota Dá pra dar uma botada? Bota tudo Bota Por que a calça nós bota E a bota nós calça? Eu sei não Aí arrombou o rumorão O trio lá da Casa da Gota E o grupinho apocalíptico aqui no fundão Por que? Por que? Porque aqui tá macho Procurando macho O babado é louco Cadê o seu, mulher? Tá perdido Tá perdido No meio do polvo Foi simbora e ele deixou Foi Não sei Deixou ele Deixou, deixou Deixou, mas tá tudo bem Não sei, agora o dela tá perdido No fim No fim tudo dá certo Tudo dá certo Ele só foi mijar É coisa rápida Ei, aqui no fundo Vocês tão aqui Fala a verdade É pra ficar falando da vida do polvo Tá vendo? Pra olhar os looks das meninas É o que, mulher? Só tem gente feia Não diga isso não, mulher Nós tá aqui também, cabruca Dizem que só tem gente feia E nós aqui é o que? Ali, o gato Olha ali um gato, olha aí Olha o gato Deu uma miada pro povo ver que o senhor é um gato Rapaz, eu não miro não Porque se eu fosse um gato Eu miaba Mas eu não sou um gato A vez A vez eu posso ser uma gata Me disseram que o senhor é um gato Aí o pessoal tá tudo mentindo É mentira O povo mente nas festas, mente? É, eu bando a festa E curtição é mentira E é verdade Você vem diante, ó Rainer, ele fala Ele fala nós Ah, ele veio de São Paulo? Foi Tamada Edson ele trouxe de São Paulo? Tamada Ramada Tamada 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 diz o que? Tamada Tamada Você sabe o que é? Ele sabe, será? Será que ele sabe? Você sabe o que é Chibis? Porra, rapaz Chibiu? Hã? Música Música, música Chibiu, ê, ó música Tu canta, ê Você é espetinho Essa galinha, o que é essa galinha? Aqui é a galinha do abatedor do gordinho E é? É Gordinho Gordinho, diga gordinho um abraço Gordinho um abraço, viu? Um abraço Estourado Você é sofá, viu? Você vem do celular também, é? É? Você vem do celular também, igual a Edson? Não, é... O... 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 É... É praia? É Meu funcionário É o abatedor, hein? É do abatedor? É O abatedor do gordinho É animais? É bom demais É bom demais, Jô Ai, gordinho Gordinho Tchuk, 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 tchuk Tamo junto Tamo junto, gordinho E esse... Olha o frango O frango do abatedor do gordinho Frango não, é melhor Adoro beber Quer beber, beba Tome uma com a gente Mas... Faço o pix E o pix Nada ainda Nada 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 Você vem de onde, mulher? Primeiro do pombal Primeiro do pombal também Maquiada Maquiada Como é que faz? Deixa ela Deixa ela Aquela presença Como é que faz pra segurar a maquiagem assim, hein? Deixa aí, né? Deixa aí Deixa aí Deixa aí, deixa aí Criança brincando, ó O pai segurando a criança Quando dançando É muita informação, né? É muita informação É, meu filho Só aqui no sistema VIP Junto com o abatedor do gordinho Viu, papai? Se você não é inscrito no canal Se inscreva Deixe seu like Seu comentário E até a próxima Se inscreva